E aí meu povo, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma maquiagem belíssima de drag queen inspirada na minha... uma das minhas preferidas da RuPaul's Drag Race que é a Dordelano Bom, pra começar a gente, né fazer o clássico de esconder a sobrancelha pegar uma cola bastão espalhar bem os pelos e selar com pó compacto translúcido fazer isso umas 3 a 4 vezes dependendo da quantidade de pelo que você tiver passa a cola, espera secar um pouquinho e passa o pó por cima depois a gente vai começar a passar a base primeiro eu fiz a parte dos olhos porque eu tenho pele muito oleosa a maquiagem de inspiração foi essa daqui que é uma das minhas preferidas dela pincel bem fofinho eu comecei espalhando a sombra uma sombra marrom no côncavo mas vai ser um côncavo um pouco mais diferente que vai ser na altura da sua sobrancelha porque a gente vai exagerar depois com o delineador eu vou fazer um delineado bem puxado tanto na parte de cima quanto na parte de baixo baixo dos seus cílios e deixando aberto no fim eu vou passar lápis branco em toda a minha linha d'água e nos meus cílios inferiores pra parecer que o meu olho é maior porque não sei se vocês sabem mas na maquiagem de drag a gente sempre aumenta o olho e o côncavo e tudo eu usei um lápis de olho pra poder começar a desenhar a sobrancelha mas se você já tiver mais prática com isso você já pode ir direto com sombra ou do jeito que você costuma fazer a sua sobrancelha só faz um pouco mais alta e eu fui seguindo a foto de referência depois eu passei o delineador por cima pra poder selar e também pra poder fazer a imitação de pelinho e consertei com corretivo um pouco de iluminador embaixo na nossa sobrancelha e aí eu comecei a aplicar a base no meu rosto todo pra fazer sua base você pode usar qualquer uma eu usei a líquida aqui mas na sobrancelha especificamente eu passei a base bastão porque ela ajuda a dar uma selada maior e parecer que você realmente não tem sobrancelha já que aquilo ali tá sendo usado pro côncavo pra ser nosso novo novo côncavo é importante passar a base corretiva também na boca e no pescoço porque a boca a gente vai fazer um desenho totalmente maior do que ela realmente é e no pescoço pra não parecer que a gente tá mascarada e aí eu selei o meu rosto todo com pó translúcido comecei os contornos com pó bem mais escuro que minha pele fazendo ali na altura da boca no maxilar no nariz ali na testa e depois fui espalhando tudo meio que misturando com a nossa base mas não fazendo sumir totalmente depois eu usei um corretivo super ultra mega branco pra poder passar nas áreas claras e dar uma clareada muito maior depois a gente vai passar pó de novo e o pó translúcido o blush eu tô usando um blush meio alaranjado e eu tô passando acima do contorno que a gente fez a Dora não usa um blush muito comum ela passa bem assim na parte da sobrancelha aqui no interior dos olhos e na bochecha somente eu usei um batom vermelho mate pra poder fazer a boca e eu mudei totalmente o contorno da minha boca fiz uma boca meio de peixe assim meio estilo Megan Fox que é o parecido que a Dora usa eu usei cílios por desencargo de consciência porque na verdade a gente vai passar um puta cílios postiço que os cílios que o rímel se torna meio dispensável né eu escolhi esse par que é super drag tem uns brilhos em cima e eu colei os cílios postiço eu não colei os cílios na parte inferior porque eu achei que tava muito legal assim e se colocar assim embaixo ia estragar então eu só deixei daquele jeito mesmo eu fiz a pinta dela que fica no lado direito e pronto eu resolvi não colocar peruca porque o meu cabelo já tava super armado e azul e super a cara da Dora então eu deixei o meu cabelo natural mesmo e se você quiser você acrescenta peruca, glitter e o que você quiser ah eu depois achei que tava muito fraquinha e eu coloquei um pouquinho de glitter aqui como iluminador embaixo do meus cílios e eu achei que ficou super legal mas isso vai de qualquer um e é isso gente até o próximo vídeo tchau 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 Tchau, tchau.